Hoje eu vou te ensinar a fazer a minha versão de coral de milho. Essa receita de coral de milho é muito melhor do que a tradicional. E você vai saber por quê. Eu vou te ensinar a fazer do jeito certo, vou te contar os segredos. Muitas vezes as receitas da internet não contam o segredo pra gente fazer o coral de milho mais saudável, mais sustentável, mais amigo dos animais deste planeta Terra. Então vê esse vídeo até o final pra você saber tudo sobre o coral de milho. Bora pensar o contrário. Bem-vindos, pensadoras e pensadores. Eu sou a Camila Vitorino. Acabou de chegar aqui? Você está no canal Pensando o Contrário, que é um canal de vida saudável e sustentável. Sim, todas as receitas aqui são veganas à base de vegetais. Só tem vegetais aqui, então essas receitas aqui têm impacto ambiental muito menor. Você ajuda a natureza do planeta Terra e você tem que ajudar os animais. E a sua saúde, você ajuda todo mundo, não é demais? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho pra todas as notificações. Ativa o sininho, aí você não perde nenhum vídeo. E também, deixa o seu curtir aí, deixa o seu like, isso ajuda muito o canal. E claro, né, aí eu sei que você gostou desse tema de vídeo. Para fazer essa receita, eu já preciso te contar o primeiro segredo. Quando eu fui tentar fazer pela primeira vez o coral de milho, que no Nordeste se chama canjica, tá? Tem nomes diferentes aí pelo Brasil. Eu notei que a maioria das receitas não contava um detalhe super importante pra dar certo. Pra gente fazer um coral de milho que não tem nada de ingrediente processado. Ó, deixa eu te mostrar o milho aqui. Esse milho aqui que eu tô usando é milho cru. Isso mesmo, muitas vezes as pessoas vão errar, elas vão pegar o milho da espiga, elas vão cozinhar o milho e elas vão tentar fazer o coral de milho. E não vai dar muito certo. Elas têm que ficar colocando amido, amido processado. A gente não quer ingredientes processados no nosso coral de milho. Então, você já sabe, anota aí. O milho tem que ser cru. E se você quer uma versão mais sustentável, por favor, compre milho orgânico. Aqui, eu vou usar quatro espigas de milho, que dá três xícaras. Xícaras de medida culinária, tá? Próprias pra culinária. Tem link aqui na descrição se você quiser conhecer as minhas. E aí, você vai retirar da espiga, tá? Compre o milho orgânico, porque você ajuda o meio ambiente. O milho no Brasil, que não é orgânico, é transgênico. E existem evidências de que esse milho transgênico possa fazer mal para a natureza. Então, vamos ajudar o meio ambiente, tá bom? Então, primeira coisa, o que eu vou fazer com esse milho orgânico maravilhoso aqui? Vou pegar o copo do meu liquidificador, vou colocar todo esse milho que eu já retirei da espiga, milho cru, dentro do copo. E eu queria te falar que essa versão não vai nenhum tipo de amido processado, tá? É o amido do próprio milho, por isso que é mais saudável. E pra gente criar um coral de milho mais saudável ainda, eu vou trocar o leite de vaca pelo leite vegetal. Que tipo de leite usar? Você pode usar leite de coco, que super combina com milho. Mas, muita gente que já comeu coral aqui pelo sudeste, sabe que muitas vezes não se usa o leite de coco. E aí vai mudar um pouco o sabor. Então, você pode, por exemplo, usar leite de amendoim, você pode usar leite de semente de girassol, que é bem neutro. Eu já ensinei a fazer todos esses leites aqui na minha playlist de leites vegetais. Você entra dentro do canal, vai na playlist aí lá que eu tô ensinando a fazer todos esses leites, tá? Leite de semente de girassol, de amendoim. E aqui no meu livro de receitas, o Pensando na Cozinha, tem essas receitas aqui pra você guardar pra sempre no seu bolso. Dá uma olhadinha, essa aqui é a versão impressa. Tem versão e-book pra você também guardar no seu celular ou no seu tablet. Pega o link aqui na descrição pra você guardar essas receitas maravilhosas. Tem várias receitas, não tem só leite não, tá? Um monte de receita saudável, tudo vegano, tá? Esse leite aqui que eu tô escolhendo é leite de amêndoas, tá? Porque também é bem neutro. Pode ser qualquer leite vegetal. Vou colocar aqui no liquidificador. O leite de vaca, ele tem bastante gordura saturada, que é um tipo de gordura saturada que faz bastante mal à saúde. Ele também tem colesterol. O leite vegetal não tem nada disso, então por isso que ele é muito mais saudável. E mais, ele é amigo dos animais, ele é amigo das vacas. Se você quiser saber mais como as vacas são tratadas pela indústria leiteira, veja esse documentário que eu deixei aqui na descrição. O Cowspiracy, eu falo o nome em português. A Conspiração da Vaca, em português e inglês é Cowspiracy, tá? Foi produzido pelo Leonardo DiCaprio, você sabia disso? Então, veja esse documentário. E claro, é uma receita mais sustentável, menos desmatamento, no nosso planeta, mais florestas pra gente e pras futuras gerações. Agora a gente vai bater e eu vou te comprar outro cegrim. É o seguinte, pessoal, olha só. Quando a gente vê essas receitas por aí de curau, geralmente não se fala esse detalhe. Além do milho tá cru, você precisa bater bastante tempo, porque aí vai ativar o amido. A gente vai ativar o amido quando a gente cozinhar, mas aqui também ajuda ativar o amido. E aí fica também mais cremoso também o nosso curau. Então vamos bater? Tem que ter paciência aqui, tá? Pessoal, beleza. Feito aqui, batido com sucesso. Já sei que você vai me perguntar, pode ser milho em lata? Ó, até você pode fazer curau com milho em lata, mas esse aqui, ele não vai precisar do amido. Geralmente as receitas de curau em lata, ela precisa do amido porque o milho já tá cozido. Lembra que eu falei que tem que ser milho cru? Então se você quer fazer o mais saudável, compre o milho. E aí, claro, você vai encontrar milho orgânico, né? Então, ó, vamos colocar agora aqui uma panela. A panela tem que ser grande, tá, pessoal? Vamos pegar a panela pequenininha que pode explodir pra fora. Pego aqui uma peneira. Vamos colocar aqui o ato do conteúdo. Ó, gente, sobra aqui as fibras. Você não vai jogar fora as fibras. No final do vídeo eu vou te falar o que fazer com elas, tá? Então, reserva aqui. Eu já quero saber de você se tem festa junina na sua região, que eu sempre tive essa curiosidade. Escreve aí nos comentários, eu quero saber. Pelo menos aqui na região sudeste tem bastante festa junina. É bem tradicional e a gente come bastante curau de milho. Lá no sul, eu sei que também tem. Mas e na sua cidade? Tem festa junina? Comenta aí, fala o seu nome, fala a sua cidade e também conta se tem festa junina. Eu sempre tive essa curiosidade, eu quero saber se tem em Brasil inteiro. Eu acredito que não tem, será? Comenta aí. Bem, gente, agora a gente vai começar o segundo passo e a gente vai adicionar o açúcar. Que tipo de açúcar que eu vou usar? É o curau de milho mais saudável do mundo. Tem que ser açúcar mais saudável também. Qual que eu vou usar? O açúcar demerara, que é um açúcar que ele é mais integral do que o açúcar branco. Ele tem várias vitaminas, minerais. Por que não usar o mais integral ainda do que o demerara, que é o mascavo? Porque senão vai escurecer o curau e a gente não quer isso. Então, eu vou usar o demerara aqui, tá? E por que eu coloquei aqui na panela ao invés de colocar no liquidificador? Ninguém explica isso. É o seguinte, é porque se você bater tudo junto, as sobras que a gente vai usar, elas vão ficar doces. Aí você só vai poder usar pra receita doce. Assim, você pode congelar as sobras e usar pras mais diversas receitas salgadas e doces, tá bom? Então, é por isso que a gente usa depois. Então, agora eu vou pegar, a gente vai ligar o fogo e começar a mexer. Olha só, pessoal, olha o detalhe. Quando começar a grudar, ó, aqui na sua colher, tá vendo? A gente vai começar a apontar o tempo, tá? Ele já começou a engrossar também. E olha só, sente o cheiro. Ele não tem mais aquele cheiro de milho cru. Ele começa a ter cheiro de suco de milho. Nesse momento, a gente vai aguardar, a gente vai continuar mexendo e a gente vai aguardar 6 minutos. E esse tempo vai depender do seu fogão. Eu deixei aqui no fogo médio pra mais baixo. Esse meu fogão, ele é bem forte. Então, dá mais ou menos 6 minutos. Dependendo, se o seu fogão for muito fraco e você deixar no fogo baixo, vai demorar 10 minutos. Eu não indico deixar mais o queijo, porque aí ele vai começar a ficar muito, muito grosso. E aí ele vai endurecer na panela. E a gente quer deixar nos potinhos, né? Quer colocar nos potinhos. Então, esse é outro segredo. Olha só como que ele tá ficando, ó. Cada vez mais consistente. Você tá vendo que ficam uns pedaços assim, ó? Não se importe com isso. Continua mexendo. Daqui a pouco vai misturar tudo, tá? Vai mexendo, vai mexendo. Daqui a pouco vai ficar um creme homogêneo. Mas não passa de 6 minutos, tá bom? Olha só, pessoal. Ele tava ficando cheio de grumos, mas, ó. Ele começa a ficar homogêneo, tá vendo? Então, não se preocupe com os grumos, ó. Ele começa a ficar homogêneo. E agora a gente continua mexendo, porque a gente tem que cozinhar o milho, tá? Pessoal, olha só. Já se passaram 6 minutos. No total mesmo, desde que eu liguei o fogo, quando tava o suco, até isso aqui, deu 10 minutos, tá? No meu fogão. Vou desligar. Vou afastar aqui. Agora a gente já pega e já coloca no potinho, tá? Porque senão ele começa a endurecer. Olha só. Vou pegar uma concha aqui. E aí eu vou colocando aqui. Opa, não quero dispersar. Olha, já tá começando a endurecer, tá vendo? Olha só, pessoal. Olha só que bonitinhos. Agora a gente vai colocar a canela, tá? Olha só, pessoal. Olha só como é que ficou. Eu fiz esse formato aqui, eu não gostei, tá? Já vou falar. Não gostei muito. Eu gostei assim. Eu achei que ficou mais bonitinho quando você só polvilha em cima, tá? Bem, agora se você quiser comer quente, você já pode comer. É uma delícia quente, né? Mas eu gosto de gelado. Eu vou levar lá na geladeira e daqui a pouco eu volto pra te mostrar. Vou te falar sobre validade, armazenamento e eu ainda vou te passar a dica do que fazer com as sobras que a gente pulou. Lembra? Vou te contar dicas. Já volto. Pessoal, olha só. Eu já tinha alguns prontos na minha geladeira porque eu tava fazendo vários testes pra eu chegar na receita perfeita pra vocês. E esse aqui, olha só, ele tá geladinho. Só que você tá vendo que ele tá cheio de grumos aqui? É porque a primeira vez, o que que eu fiz? Eu esperei ele esfriar um pouquinho. E aí, quando ele esfriou, passou assim, 5 minutos. Só 5 minutos. Quando eu fui ver, ele já tinha endurecido um pouco. Então, eu passo essa dica. Assim que você terminou, contou 6 minutos, você já pega e coloca na tacinha, tá? Então, vamos ver como que é a consistência. Olha só, gente. Ele fica bem firme, tá? Olha. Essa consistência aqui é a consistência que eu lembro dos curais. Como que eu falo plural de cural? Dos curais que eu comia na minha infância. Gente, eu não sei se é assim o plural, tá? E você me corrija aqui nos comentários, tá? Eles eram assim, bem consistentes, tá? Agora, se você, por acaso, gostar de um cural que seja mais cremoso, aí você coloca 1 quarto de xícara a mais de leite vegetal quando você for mexer. Mas deixa 6 minutos, porque tem que cozinhar, tá? Se você quiser ainda mais cremoso, aí você adiciona meia xícara a mais de leite vegetal, tá? Eu gosto, assim, dessa consistência bem firme. Bora experimentar? É uma delícia. Uma receita que você vai se apaixonar. Deixa na geladeira por até 4 dias. Essa é a validade desse cural de milho super, super natural. Armazena na geladeira, claro. Não dá pra congelar, porque vai perder a consistência. Eu sei que alguém vai me perguntar isso. E, claro, o que fazer com aquelas sobras? Você pode pegar a minha receita de bolo de frutas, que eu deixei aqui na descrição, aí você substitui a fruta por essa massinha, você vai fazer um bolinho de milho super fácil. Se você quiser, tire o açúcar, coloca sal e você faz um punzinho de milho. Super fácil e rápido de ser feito. Demais, né? Olha só que ideia legal. Mas se você quiser um vídeo especial só com receitas sobre o que fazer com essa massa, com essas sobras aqui do cural de milho, ou, de repente, até de um suco de milho que você tem, você pode congelar. Se você quiser, escreve aí nos comentários que eu faço esse vídeo pra você, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu adorei. A minha festa junina vai ser muito mais gostosa, porque agora tem cural de milho vegano aqui também. Compartilhe a receita se você gostou e deixe o seu curtir. É isso aí. Até mais. Tchau.